A população evangélica vem crescendo no Brasil desde os anos 90. Hoje, eles são 30% dos brasileiros. E a previsão é de que, em sete anos, essa religião seja a que tenha mais adeptos no país. A maioria da população evangélica é formada por mulheres. Ainda que as denominações evangélicas sejam muitas e tenham suas diferenças, historicamente, várias delas reproduzem a ideia de que as mulheres não devem ocupar os mesmos lugares e nem ter os mesmos direitos que os homens. É que em 1 Pedro, capítulo 3, está escrito assim, Vós, mulheres, sede e submissa aos teus maridos. E como é a situação delas nas igrejas? Será que é possível ser evangélica e lutar por igualdade de gênero? Não tem como ser feminista e cristã. Não dá pra você dizer, irmã, eu sou cristã, e dizer que você adere ao movimento feminismo, porque é uma incoerência, irmã. A gente ouviu mulheres que são feministas e se mantiveram na religião. Mas antes, te inscreve no canal pra tu ser avisado dos novos conteúdos. Agnes e Tayo são duas mulheres que foram criadas em lares evangélicos tradicionais. Nossa vida social era basicamente escola e igreja, nunca saiu muito disso. Eu sou a quarta geração de evangélicos, se a gente for pensar na família da minha mãe, eu sou a quarta geração. Nesses meus 20 anos de igreja batista tradicional, eu não vi uma pastora. Nunca imaginei possibilidade de pastorado feminino. E em alguns outros lugares que eu frequentava, acampamentos de algumas organizações ainda mais tradicionais do que a minha igreja, isso era tido como um pecado. E aí eu ouvi muitas coisas ao longo da minha vida, de que eu era teimosa, de que eu era muito obstinada, que isso era muito ruim numa menina. Eu tô pregando com uma geração de moça que tem um fogo estranho. Foi só na faculdade de história que Agnes começou a entender melhor o que era o machismo e o patriarcado. Quando você é criado na igreja, você aprende a ler a Bíblia como seu pastor te ensina a ler a Bíblia. Você aprende a ler a Bíblia a partir daquilo que você ouve ali. E os nossos pastores, eles não têm uma leitura neutra. No fundo, a forma como a gente lê a Bíblia, ela influencia como eu vou agir politicamente no mundo. Quer eu queira, quer não. Com o Tayo, aconteceu algo parecido. Convivendo com outras pessoas e outras realidades, ela descobriu o feminismo. Eu me expulsa da igreja. A partir do momento que eu me envolvi com o feminismo, a partir do momento que eu passei a falar sobre isso nas minhas redes sociais, eu fui convidada a me retirar, porque eu não poderia mais representar a instituição. Então existe um sistema muito bem montado para que essa mudança não aconteça. Mas aí vem um novo conflito. Assim como ela não era aceita na igreja por ser feminista, ela também não era acolhida em alguns ambientes feministas por ser religiosa. Porque dentro da igreja a gente não podia discutir isso. Dentro dos grupos feministas a gente também não podia discutir nossas questões. Como é que eu vou conversar sobre a submissão bíblica se não é com uma pessoa que é crente e feminista? Às vezes a sensação que eu tenho é que esse feminismo laico, ele rechaça completamente as mulheres que estão dentro de um universo religioso. O que você está fazendo dentro dessa religião patriarcal? Por que você está nesse lugar de opressão? Como se a mulher, dentro dessa religião, ela estivesse sempre oprimida. Essa mulher, ela está na igreja, ela vai continuar na igreja, ela vai continuar acolhendo pessoas, ela vai continuar cantando os hinos. E ela pode ser feminista. E ela não está num lugar de ignorância, ela não é menor por causa disso. É dentro da igreja Batista do Pinheiro, em Alagoas, que a pastora Odja de Barros consegue falar sobre o feminismo. Eu acho que temos nesse momento uma igreja que precisa também entender a razão da sua fé. Uma das primeiras pautas discutidas com as mulheres da igreja foi a violência doméstica. E tem uma razão. O divórcio é considerado pecado em algumas denominações religiosas. E em casos de violência, isso impacta na forma como essas mulheres reagem às agressões. Tu não és obrigado a casar. Casamento é uma ordem divina, mas você não é obrigado a casar. Agora, se casou, deixa de besteira. Muitas não denunciam nem pedem ajuda por medo da condenação de Deus. A importância hoje desse movimento evangélico feminista no Brasil de hoje é, assim, eu diria assim, que é a questão de vida ou de morte. Para nós mulheres, nesse momento, eu não tenho dúvida. Odja de Barros também não se abstém de pautas como o aborto. Ela defende a descriminalização e diz que essa também é uma demanda da igreja. A partir da Bíblia, eu encontro acesso de diálogo com as mulheres evangélicas. E mulheres evangélicas abortam. Mas como elas tratam isso e trazem isso para a igreja, ainda é um tabu muito grande. Até porque, enquanto o aborto for crime, até falar sobre isso, de alguma maneira, caracteriza um crime. Se por muito tempo se pensou que a igreja era uma bolha à parte da sociedade, fica cada vez mais evidente que ela se envolve com todas as discussões sociais e políticas. Por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. A igreja é a sociedade. O que a gente tem que comunicar para as pessoas, principalmente para a esquerda, que acha que a igreja é uma bolha fora da realidade social. Os evangélicos. Não, o evangélico é trabalhador, o evangélico é estudo, o evangélico precisa de UBS. A igreja é sociedade. Então, inevitavelmente, qualquer discussão social e política vai ter efeitos na igreja. Efeitos reativos. Boa parte do movimento feminista evangélico se organizou em 2018 como uma resposta ao fundamentalismo religioso que ganhou espaço após as eleições naquele ano. Isso revela a importância desse movimento e dessas mulheres e também explica por que elas encontram tanta resistência dentro das igrejas. As ideias feministas, quando elas chegam, ela desestabiliza, ela desorganiza tudo. Ela começa a questionar tudo. Isso mostra o quanto o feminismo nas igrejas pode ser, assim, transformador, sabe? Então, isso me diz o quanto é importante a gente insistir nessa busca, nessa disputa. Isso influencia tanta coisa e abre espaço para tanta coisa? Abre espaço para você aceitar menos situações de abuso? Abre espaço para você aceitar menos ouvir desaforo do seu marido em casa? Abre espaço para você aceitar menos uma educação sexista das suas filhas? Leia mais sobre esse tema na reportagem escrita publicada no nosso site, asmina.com.br. E se você gostou desse vídeo, deixa o teu joinha e compartilha com mais gente. Não esquece também de acompanhar o Corpo Especulado, um podcast da Asmina em parceria com o 37 Graus. Ele está disponível em todos os agregadores e aqui também no YouTube. Claro, se inscreve no nosso canal. Tem vídeo novo toda semana. Um cheiro.